Entra aqui no CSGO.net e depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 40% de salda a mais totalmente de graça E aqui você vai escolher o método que você quer depositar Tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por Paypal E diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar E depois vai clicar em adicionar fundos a sua conta Se você depositar de 1 a 4 dólares, você vai ganhar um brinde de 6 reais E você pode escolher entre uma K47 Porta de Elite ou uma Glock Partido Se você depositar de 4 a 20 dólares, você vai ganhar um brinde de 10 reais E você vai receber uma WP Fobos e também uma Glock 18 Gavião de Guerra Você vai receber as duas skins Se você depositar de 20 a 40 dólares, você vai ganhar um brinde de 25 reais Que você vai poder escolher entre uma K47 Hot Rod e também uma USP Cortex Se você depositar de 40 a 100 dólares, você vai ganhar um brinde de 50 reais Que no caso é uma K47 Tons de Preto Se você depositar de 100 a 400 dólares, você vai ganhar um brinde de 150 reais Que no caso é uma K47 Asimov Mano, se você depositar acima de 400 dólares, você vai ganhar uma faca de brinde de 800 até 6 mil reais Mano, excelente demais Ah Ninja, eu depositei 400 dólares, eu vou receber que faca? Uma faca de 800 reais Ah Ninja, eu depositei 500, 600, 700, 800, 1000 dólares Eu vou ganhar que faca? Aí a sua faca vai aumentando de preço, podendo chegar até 6 mil reais Fechou? E aqui do lado, mostra quantas skins tem disponíveis Fechou rapaziadinho? Lembrando que todos os brindes são enviados ao vivo lá na minha livezinha O nick tá aparecendo aí na tela pra vocês Ou seja, se você utilizar o código Ninja, você vai ganhar 40% de saldo a mais lá no csgo.net Totalmente de graça E ainda ganha brinde, mano É só vantagem, rapaziada Então aproveita esse mês pra depositar Que tá valendo bastante a pena, fechou? Aí rapaziada ZK tem 10 dólar pra gente aqui no csgo.net Vamos profitar, velho Depositou Vamos ver quanto ele depositou Depositou der dólar, ficou com 14 dólar aqui no site, rapaziada Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Tem 10 minutinhos que ele depositou Vem a fazer, velho Vamos tentar pegar o prof, né Colocar na 12 Pegar essa Phantom Júpiter Jogar um dólar só pra ela Só pra ver Beleza Eu pensei em tacar os 4 dólar Só que não teria dado bom Ou seja, isso foi bom Vamos pegar agora essa TES Jogar um dólar também Tá Girou lento, hein Vou tacar dois dólar agora pra algum Phantom Júpiter Dois dólar pra Phantom Júpiter Se não, se não vim, ferrou Nossa, não veio, velho Será que vai ser F aqui na 40ZK, velho? Vamos abrir uma caixa aqui de 2 dólar Ah, olha ali Revolverzinho 1,30 Vamos garantir algumas coisas aqui Evento histórico, será? Ai, vem uma Imperatriz aqui agora, tá ligado? É, a pessoa famosa é Profit, hein Acho que é 2 dólar e 3,50 Gastei 2 dólar na caixa Boa caixa, boa caixa Vamos abrir a caixa aqui do Neymar Nossa Mano, se ficasse, era 4 dólar pra gente Map 90 tá bom 22 centavos Tá bom, não Vou abrir um em modo rápido Vai vir uma pior, né 20 centavos Tá jogado isso aqui pra der dólar 1,95 Tio 10 Opa Nossa, velho Ai, abalo total, mano Será que o upgrade vai dar ruim, velho? ZK, ó Zikara tua conta, ZK Caralho Nenhum upgrade vai dar bom Que isso Tenta atacar pro Blominate, então Ah Sim Agora sim, filho Agora jogamos, pô Nice Tenta atacar esse aqui pra 4 Porra, já pra porra Isso aqui é a conta do ZK, não, mano Agora sim, voltamos pra conta do ZK Tá saindo o esqueleto aqui, vai Opa Não Pô, viajei agora All in Beleza Ó Depositou o der dólar Tá saindo aqui do site com 14 dólar e 54 4 dólar e 50 de profit Vamos solicitar tudo, né Quer arriscar alguma coisa, ZK? Essa bloc é maneira, eu vou solicitar Vamos solicitar a fama pra ver A fama é do replace Vamos pegar então essa Da hat rod aqui, então Não, ele já pegou o USP, né AK, quer dizer Pegar alp Sobrou 15 centavos Profitão, profitão Tá bom 15 centavos pra um doll Nossa E aí ZK, vamos tentar Trocar esse revólver aqui Vamos vender esse revólver Vou pegar uma skin de 2 doll Primeiro eu vou jogar 30 centavos Depois eu vou jogar um doll, hein Mano, vamos pegar uma galil Que eu tava curioso pra ver como é lá dentro do jogo 84 centavos Então dá pra gente fazer um upgrade de 84 16 132, 48 Dá pra fazer 48 centavos esse upgrade aqui Vambora, 18% Tomara que venha de primeira, né Beleza, já veio de primeira, mano Aí é profit, hein Sobrou 84 centavos A gente pega outra skin que tem curioso Vamos pegar essa de golzinho aqui Dividir 2 upgrades de 40 centavos Quase veio Tentar de novo pra ela Opa Não É bom, 6 centavos pra um doll Será que vem? De 250 Vou pegar uma ALG Nunca peguei uma ALG pra ZK Tentar essa daqui Ricochete Ricochete? Não, ricochete não Cadê a Tomcat? Tomcat 14% de chance Beleza, não veio Mas ao todo a gente vai sair do site, pô Fortão, né 1,82 Mais 9,47 Mais 0,20 Mais 3,40 14 doll e 89 centavos Se maquilou quando ZK 4 doll e 89 No profit Do que ele depositou E até com os bônus A gente profitou E fora o que a gente vai Aproveitar aqui nas 3, né Ou seja, velho Ah, tá ligado, né Excellent Ó, a glockzinha vai ver Treino de guerra Vamos aceitar Ninja, a glock pode tirar Quero não Ih, eu já aceitei Foi mal, mano Mas aí, deixa aí A gente garante profit Vai que a gente bota 20 centavos E não vem nada Volta só A AK Volta a Galil e a AK Chegar pra gente agora E mano, só pra falar pra vocês Que a gente tá tendo um sorteio Pra quem deposita lá No Insane.gg Com o código Ninja30 Que você vai ganhar 30% de bônus E ainda vai participar do sorteio Mano, o sorteio, rapaziada É de uma faca talon Aço azul De 2 mil reais Você pode depositar Qualquer valor Acima de 1 dólar E preencher esse formulário aqui Fechou? E Ninja Eu vou depositar Mais de 200 dólares Se você depositar Mais de 200 dólares Você vai ganhar um brinde Muito da hora E ainda vai participar do sorteio Ou seja, mano Você pode depositar qualquer valor E acabar ganhando uma faquinha aí De 2 mil reais Ou se você for depositar Um valor muito alto aqui No Insane.gg Fala pra mim Que eu também vou conseguir Pegar um brinde muito da hora Pra você Fechou, rapaziada? Moleco Watch Preenche o formulário, mano Participa desse sorteio Moleco Watch Lembrando E lembrando Pra você participar Você tem que ter depositado A partir do dia 1 de junho Fechou, rapaziada? Então, moleco Watch Vamos que vamos O sorteio está aí O link desse formulário Está aqui na descrição Mais uma vez Profitando na conta Quer dizer, caramba, velho Tomara que a cavinha é bonita, né, velho? Aí é profit pra gente Vamos fazer as contas aqui Enquanto a gente já está em reais 21 Caraca Moleco, de 3,40 dólares A Alp veio 21 reais Tá bom 21,07 A Glock A Glock A Glock Vem um pouco abaixo Por conta de oferta de Marques Nessa Glock Estava variando muito de preço Deu 0,55 É 0,55 Mas a Alp Compensou pra caramba Conseguimos profitar 5 reais Na Glock Na Alp, velho De trade 5 ou 6 reais De profit Vamos esperar as próximas De quem chegar Ó, chegou a Galil Viver trânsito de guerra Também É, o preço dela, né Deve ser uns 5 reais 6 reais Mais ou menos Ó, 1,82 E também chegou a K Ou não Não, ainda não chegou a K A Galil Tá valendo aí Vamos ver 12 12 reais, mano O bagulho veio acima de 2 doll até Mas 12,37 ZK Quanto é que dá a fatura do teu cartão? Tamo com 33 reais e 99 centavos Fora 10 doll que a gente vai ganhar aqui ainda Vamos fazer uns 80 reais hoje E o ZK A fatura dele Deve ter dado uns 50 E poucos reais Então, tamo no profit Tamo bem Pensei que a gente ia perder O nosso saldo Mas a gente acabou ganhando, velho Deu bom Deu 55 a fatura do teu cartão? Beleza Aí, chegou a K Nossa Ué Ele cancelou a trade? Não, voltou Aí, foi bom, hein Essa K Deve tá Absurda Elige Stuit Ok E tweets Hoje em dia não joga mais pela Pela liquid, né Ó Mais 50 Ó O ZK A fatura do cartão dele Deu 55 reais E ele saiu daqui do site Com 100 reais Contando com os brindes Sem os brindes Ele saiu com 90 Nossa, velho Vamos olhar as skins dentro do game Essa é a Alp Start track Veterana de guerra Flow de 0,93 É, ZK Essa aqui tá com float alto A Glock Tá aqui 55 centavos Veterana de guerra Também A Galil 12 reais Essa é bonita, velho Flow de 0,75 Beleza E a melhor skin Que ele ganhou Foi essa aqui Nossa Bem que esse da Team Liquid Podia tá aqui na madeira Mas beleza, né Flow de 0,38 Vamos dar uma olhada Nos valores desses adesivos aqui O do Tweets Vale quase 5 reais O da Team Liquid Acho que vale 4 Também Não, o da Team Liquid Vale 12 reais O do Steel 2K Vale 2 Tem o que vale 3,71 E o do Elite Vale 2 reais Tá bom Gostei Profitamos O do Quase o dobro Da fatura Do cartão dele Mesmo ele vendendo As skins Tipo, ele tem reais Ele profitou Então isso que é bom Acho que parte Valeu ZK, velho Profitamos